Pois é, finalmente tivemos algo muito mais palpável sobre o possível próximo jogo que vai ser lançado pela From Software. Cercado de rumores ali desde o início do ano, basicamente, a gente teve ali há pouco tempo atrás uma entrevista do criador, do presidente, criador do Dark Souls, diretor do Dark Souls, o Miyazaki, falando que além do Elder Ring e do Sekiro, tinha um outro projeto que ainda não tinha sido anunciado, e a gente ficou com muitas dúvidas de qual seria este projeto, esse próximo jogo da From Software, tendo muito peso para um título dela que faz um tempinho que ela não desenvolve. Hoje nós vamos falar disso aqui, o próximo jogo da From Software e o porquê que ele pode estar bem pertinho de ser anunciado e até sair já. Eu chuto ano que vem, viu? Então não esqueça de seu like e se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Então, né? Uma das formas mais interessantes da gente descobrir um pouquinho sobre as empresas ou o que elas estão projetando a linha internamente, sem ela anunciar nada, são olhando vagas de emprego. Muitas vagas de emprego, elas precisam ser anunciadas, dessa forma, precisam ser abertas para um público. E a partir dessas vagas, a gente consegue descobrir um pouquinho mais sobre isso. Teve um tempo atrás que eu falei sobre o Warner estar contratando pessoas que saibam trabalhar e manjavam de trabalhar em jogos como serviço. E a gente viu que a Warner estava planejando colocar isso nos seus jogos, né? E agora a gente tem mais um ponto confirmando que sim, muito possivelmente, o próximo jogo que teremos da From é um Armored Core. Será que poderia ser um Armored Core 6? Ou um Armored Core num nome qualquer? Então o que acontece? Nós estamos aqui na página da From Software, que ela está contratando. Vai ficar estranho algumas coisas porque está traduzido porque está em japonês, tá? Eles estão recrutando. E o porquê que isso muito possivelmente é o Armored Core, né? E porquê que isso pesa muito sendo o Armored Core o próximo jogo dela. Além das coisas que a gente já comentou, né? O que acontece? Ela falou, ok, qualificações para candidatos. Aqueles que conseguem planejar um design depois de entender o conceito do jogo e o papel do personagem e o mecha na obra. Então, basicamente, o que eu entendi, né? Que é um jogo que já tem o conceito ou já tem muita coisa pronta. Ele precisa de mais gente para trabalhar. Então o cara vai chegar lá, ele vai explicar, ah, o personagem é isso, o mecha vai ser dessa forma e tal. Ele tem que trabalhar no jogo, tá? Eles pedem experiência em design de personagem mecha e autodidato aceitável, tá? Deve ser muito difícil conseguir a vaguinha de cara que manja design de mecha, né, cara? Aqueles que são bons em design de mecha são bem-vindos. Então eles frisam bastante o fato de a gente ter mechas aqui. Se você não sabe o que é mecha, né? Se você não é otacão aí, mechas são aqueles robôs japoneses que as pessoas entram e controlam por dentro, tá? Aqui eles falam um pouquinho sobre os estilos de trabalho. É legal que dá para a gente até ver um pouquinho como é que funciona internamente ali, né? É tempo integral, período probatório de três meses, tá? Terceirização. Durante o período de teste, o trabalho em casa e subsídios de curta distância não são elegíveis. Então a gente tem que trabalhar direto, né? Além disso, o período de teste pode ser prolongado até o máximo de seis meses em alguns casos. Em particular, se você deseja entrar em um contrato de remessa de negócio, por favor, escreva esse fato no seu currículo. E aqui tem alguns bônus e etc, né? Inclusive, esta parte que eu falei, que é aqueles que são bons em designs de mecha, eu vi pessoas traduzir direto no japonês e falar que são em designs de coisas mecânicas, como armamento, por exemplo, tá? Então pode ser lido desta forma também. Então a gente consegue ter mais, ó, mais um ponto, vamos lá. A gente teve em janeiro um possível e-mail que vazou algumas fotos falando sobre ali o jogo que seria um jogo de mecha, né? E acho que era tipo uma pesquisa para as pessoas poderem escolher o melhor nome. E o Armored Core estava listado como um dos nomes, tá? A gente teve o Miyazaki falando desse projeto aí numa entrevista. E nessa entrevista ele falou que já estava ali um projeto já há um tempinho sendo feito. E agora a gente tem a vaga de emprego oficializando que sim, a FromSoftware está trabalhando em um jogo de mecha, tá? Eu não tenho 100% de certeza se esse é o jogo que o Miyazaki falou ali que estava sendo desenvolvido, tá? Pode ser outro jogo de fato, mas a gente sabe que sim, vai ter um próximo Armored Core. E cara, faz muito tempo que não tem um Armored Corezinho da FromSoftware, né cara? O último é o Playstation 3, não teve nenhum simples Armored Core no Playstation 4. Acho que não tem nem remaste, nem nada. Todos os Armored Core que eu tenho aqui, por exemplo, tudo de Playstation 3. Então não saiu nada. Então seria interessante, né, a FromSoftware dar uma explorada no Armored Core. Assim, né? Eu sei que ela vai no caminho do jogo dela que vai vender mais. É óbvio que se ela, pô, em vez dela pegar, colocar as pessoas para desenvolver um Armored Core, ela colocar para desenvolver um jogo qualquer, estilo Souls, é muito mais garantido dela vender aquele jogo. Só que é interessante o fato dela tentar agora um Armored Core depois de muito tempo, né? Se for um Armored Core ou um jogo de mecha, que a galera que gostou muito dos jogos da From, gostou muito do Souls, pode dar aquela chance para conhecer o jogo, e que talvez jamais daria aquela chance se nunca tivesse conhecido a empresa pelo Dark Souls. Então pode ser uma forma interessante dela emplacar um estilo diferente, diferente de franquia. Que lá no Japão é famoso para chuchu, né? Mas aqui no Ocidente, vocês sabem que ninguém liga para coisas de mecha, basicamente. E aí a gente vai ter essas questões dele, principalmente do design de armas que eles falam, né? E de mecha. É algo muito forte, porque o Armored Core é um jogo muito complexo, e é um jogo que desde o Playstation 1, ele mostra uma variedade absurda de equipamentos. Para quem não conhece o Armored Core, basicamente, cara, é um jogo que tem equipamento para tudo, e esses equipamentos influenciam dependendo de outros equipamentos. Então, tipo, você tem braços, mas dependendo, tem braço que tem arma laser. Então se você usa um braço que tem uma arma laser, você não consegue segurar uma arma naquele braço. Você tem as pernas, e as pernas, por exemplo, se você colocar um equipamento muito pesado em cima, as pernas, dependendo do que você estiver usando, não vai ali funcionar. Existem diversos modelos de perna. Pernas bípedes, quádruplas, estilo tanque. É maravilhoso o Armored Core no quesito variedade. Então dá para entender, porque eles querem bastante design disso, porque é um jogo que necessita, de fato, de muita criação. Fora as armas do jogo, né? Uma mão rifles que você tem, que você usa nenhuma, outra, canhõezinhos. Aí tem arma de ombro. É muita coisa. O Armored Core é extremamente complexo. Vai sair ainda nossa análise aí. Está demorando, mas vai. Eu vou fazer ainda, tá? Então, o Armored Core é o próximo jogo, provavelmente, da From Software, tá? Que a gente vai ver aí. E depois de muito tempo, eu quero ver o que ela vai trabalhar, se ela vai manter a mesma linha, ou se ela talvez vai tentar se adaptar para justamente fazer isso que eu falei, né? Tentar trazer o público Souls, será? Eu não acho que vá virar um Souls-like, nem faz muito sentido para mim. Mas, não sei. Será que ela vai tentar abordar uma forma de progressão diferente? Porque usar o Armored Core, você tem uma lista de missão, você seleciona, você é jogado para aquela missão onde você faz e acabou. E você tem outras listas de missões. Você não tem um mapa ou aberto, ou um mapa com um level design, como a gente conhece nos jogos Souls, né? Será que ela vai tentar dar uma abordagem diferente para atrair o público? Seria interessante, né? Mas, eu não sei. O Armored Core é um jogo que, por mais que eu ache ele bem interessante, ele é um jogo que não mudou tanto. Tipo, desde o Playstation 1, se você for pegar a maioria das evoluções do Armored Core, foram alguns detalhes aqui e ali, modificando umas coisas, e se adaptando às novas gerações para deixar o jogo melhor, né? Mas, nada de absurdo, de nada que mude muito o jogo. O jogo sempre teve a mesma essência lá do Playstation 1. Então, eu não sei. Mas, é interessante. Vamos ver. E vamos ver se a galera vai despertar o interesse para o Armored Core, que é uma fraquia muito legal, por sinal. E eu que nem sou muito fã de Mecha, cara. Eu gostei bastante do Armored Core, tá? E é isso. Eu fico pra vir com as beijas de abraço. Um beijo popô. E tchau. Tchau.